Como deixar a sua barba crescer em 2023? Se essa é uma das suas metas que você traçou pra esse ano, hoje eu quero te ajudar. Ficou curioso? Então, vem comigo. Roda a vinheta. Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, já quero começar agradecendo aí a todos vocês aí pelo excelente ano de 2022. E também aí desejar um feliz ano novo. Um feliz 2023 pra cada um de vocês. E pensando sobre isso, com certeza, cada um de vocês, como eu, fez metas, traçou planos para 2023. E um desses planos, com certeza, aí você já colocou de ter a barba que você deseja. A barba que você sempre sonhou. É claro! Mas pra você deixar a sua barba crescer e também conquistar aquela barba que você admira, você precisa de algumas dicas. Você precisa de algum norte pra começar a deixar a sua barba crescer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje eu vou te dar aí três dicas fundamentais pra que você possa deixar a sua barba crescer. E no final de 2023, está com aquela barba que você tanto sonhou, tanto desejou. Então, hoje eu quero te ajudar. Mas antes de falar pra vocês quais são essas dicas, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Dez pouquinho o vídeo. Clica no se inscrever, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair um novo vídeo do canal aqui do Barba Roca, com certeza o YouTube vai te notificar. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí pra fortalecer. Agora sim, bora pras dicas! A primeira dica, galera, é a seguinte. Começar do zero. Isso mesmo. Muitos homens aí que desejam ter uma barba média, uma barba longa, a barba dos sonhos, aquela barba que ele admira, que ele vê na internet, tem que começar do zero. E como é começar do zero? Raspando a barba. É o quê? É isso mesmo que você ouviu. Vai ter que tirar a barba. E pode ter certeza. Você que colocou aí a meta de ter uma barba média ou longa, já tem uma barba aí curta, uma barba por fazer. Então não vai ser tão doloroso assim. Por que você tem que tirar a sua barba pra começar a deixar a barba crescer do zero? Porque geralmente, quem começou a deixar a barba muito tempo atrás, nunca se preocupou em cuidar da barba. Então lavava a barba aí com shampoo pra cabelo, lavava a barba com sabonete, e aí os fios da barba e a pele também, muitas vezes estão detonados. E aí você não vai ter um bom desenvolvimento na sua barba. Porque se você deixar a sua barba crescer da maneira que ela já está, com certeza lá na frente, quando você tiver com uma barba média ou chegando a uma barba longa, você vai perceber que a sua barba está bem ressecada, está com os fios quebradiços, está com pontas duplas. Então vai ser bem complicado de você poder arrumar, ajustar novamente a sua barba pra que ela tenha um bom desenvolvimento. Então se você está colocando a meta de 2023, deixar a barba crescer e chegar aí uma barba longa, você vai ter que começar aí raspando a sua barba. Eu sei que é muito difícil aí, muitos barbudos não podem nem ouvir falar de raspar a barba. Mas se você quer conseguir aí a barba que você deseja, uma barba top, uma barba alinhada, uma barba arrumada, você deve começar da maneira certa. E uma dessas maneiras é tirando a sua barba. Dessa maneira, você vai conseguir aí fazer tudo certinho pra no futuro você conquistar a barba que você tanto deseja. Eu sei que é difícil, mas se você traçou essa meta de conquistar a barba que você deseja, estamos bem no início do ano. Então, pode tirar a sua barba, deixá-la bem curtinha aí e começar a cultivar a sua barba. Com certeza aí, em fevereiro, março, você já está de novo com a barba que você estava nesse tamanho, que você relutou bastante pensando se ia tirar ou não. Então, começa, fecha os olhos aí e tira a sua barba e começa do zero. Com certeza, lá no futuro, você vai me agradecer. Beleza? Galera, antes de entrar na segunda dica aí, deixa eu perguntar pra vocês. Não sei se vocês perceberam, mas muitas coisas mudaram aqui no cenário. Dá uma olhada só, galera. Muita coisa mudou aqui, personagens novos entraram, muita coisa mudou. Também mudou aí a vinheta do canal e eu creio que ficou bem legal. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa mudança da vinheta nova e também aí das mudanças do cenário. Com certeza, vocês vão perceber aí que mudou bastante coisa. Eu sempre faço isso pra deixar bem diferente e trazer sempre conteúdo novo, porque também faz parte aí você mudar sempre o cenário. Então, dá uma olhada aí e deixa nos comentários o que vocês acharam. Beleza? A segunda dica é o seguinte, produtos. Isso mesmo. Galera, é fundamental. Imaginou, pensou, decidiu que vai deixar a barba crescer, você tem que investir aí em produtos específicos pra barba. Dessa maneira, você começa da maneira certa. E como você raspou a barba, você foi bem obediente e ouviu a dica aí do primeiro tópico, você tirou a sua barba. E aí, você começa a usar produtos específicos pra barba. E nessa primeira fase, você vai usar bastante aí o shampoo específico pra barba e o balma hidratante. Isso mesmo. Você não vai precisar usar o óleo vegetal, porque a sua pele já vai nutrir essa necessidade dos fios. Ela vai produzir aí o óleo necessário pra cuidar dos fios que estão curtos. Então, nessa primeira fase, você não vai precisar usar o óleo. Porém, eu indico você a comprar aí um kit básico, que é o shampoo específico pra barba, um balma hidratante e o óleo vegetal. Isso aí é o básico. Você comprando isso, vai ficar tranquilo, vai começar a deixar a sua barba crescer. O shampoo específico pra barba vai ajudar bastante. Por quê? Na primeira fase, a barba coça bastante. Então, é importante você entrar com um produto que vai limpar a pele, também vai limpar os fios e vai acalmar a pele. Dessa maneira, vai passar bem tranquilo aí na fase da coceira. Logo depois, você secou a sua pele e secou os fios, você aplica o balma hidratante. Dessa maneira aí, a pele fica hidratada e os fios também. Lá na frente, você vai me agradecer porque os fios vão estar macios e também vai ser muito mais fácil de domar, de pentear a sua barba. Então, já começa da maneira certa. Começa usando produtos específicos pra barba, porque não adianta nada. você tirar a barba, como eu disse no primeiro tópico e continuar usando aí shampoo de cabelo, sabonete e outros produtos aí pra lavar a pele do rosto e a sua barba. Não vale a pena e você não vai ter resultado. Você vai ficar é triste e chateado, porque você vai me criticar lá na frente. Vai dizer o seguinte, eu tirei a minha barba, raspei a minha barba e hoje ela está da mesma maneira que eu tirei. Ele não me ajudou em nada. Então, pra você ter um ótimo resultado, tem que começar da maneira certa. E começando da maneira certa é usando produto específico pra barba. Não adianta torcer o nariz aí e dizer que produto específico pra barba é muito caro. Galera, não é muito caro. Hoje em dia tem produtos excelentes e custo-benefício. É só você dar uma pesquisada aí que com certeza você vai encontrar aí e vai ser bem tranquilo. E se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários a hashtag produtos básico que eu vou trazer aí um vídeo falando aí de produtos que são custo-benefício e que vale muito a pena você investir seu dinheiro aí e cuidar bem da sua barba. Se ficar curioso sobre esses produtos e quer que eu faça um vídeo, deixa aí a hashtag embaixo que com certeza eu faço um vídeo pra vocês. Beleza? Terceira e última dica. Galera, essa é a dica fundamental. É a dica principal. E qual que é? Paciência. Isso mesmo. Eu sei que muitos de vocês não têm paciência nenhuma. querem tudo aí pra ontem, querem tudo rápido. Porém, ter uma barba longa, uma barba cheia, leva tempo e muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, essa barba que eu estou hoje, que tá nesse tamanho, levou aí dez meses, quase um ano inteiro. Isso porque eu cuidei bem da minha barba. Mesmo assim, demorou dez meses. Muitos de vocês aí ficam frustrados e não conseguem chegar na barba que desejam porque não tem paciência nenhuma. E a barba é feita de fases. No começo, a fase inicial é bem difícil. Coça bastante, é difícil de domar os fios. Por isso, eu recomendo que você use produto específico desde o primeiro dia. Arraspa ou a sua barba, começa a usar produto específico pra barba. Dessa maneira, você vai ter ótimos resultados e vai passar tranquilamente pelas fases difíceis da barba. porque não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas o resultado no futuro realmente vale muito a pena. Dá uma olhada aí. Eu sou muito satisfeito com a minha barba, mas não foi fácil. Fiz um ano de tratamento pra desenvolver a minha barba, corrigir as falhas e também um ano inteiro aí. Dez meses, praticamente um ano inteiro cuidando da barba pra chegar aonde ela está. Então, não é fácil, galera. Se fosse fácil, não seria pra você que é barbudo ou futuro barbudo. Então, tenha paciência. Eu sempre uso aí o exemplo da academia. Se você deseja aí deixar o seu corpo definido, se você deseja emagrecer, não é entrando na academia apenas fazendo uma semana ou um mês que você vai chegar no seu objetivo. Tem objetivos aí que demoram anos. Tem objetivo que é pra vida inteira. Então, a barba é a mesma pegada. Você tem que ter paciência. Se você tiver paciência, com certeza você vai conquistar a barba que deseja em 2023. Então, a grande dica é paciência. Paciência é fundamental pra tudo na vida. Dessa maneira, você consegue atingir os seus objetivos. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Como deixar a sua barba crescer em 2023. Eu espero ter passado pra vocês todas as informações de uma maneira tranquila, coerente e bem sucinta. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que logo depois desse vídeo a gente faz aquele bate-papo maroto onde eu tiro todas as suas dúvidas. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha com aquele seu amigo que quer deixar a barba crescer em 2023. Também, aproveita e segue a gente nas outras redes sociais do Barbarouca. No Instagram, Facebook e agora no TikTok também. E se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, faça a barba no like aí pra fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Força e fé. Fui! Fui!